DJ apaga a luz, apaga a luz, a luz aqui DJ apaga a luz, DJ eu quero que você apague a luz aqui DJ, todas as luzes DJ Eu quero que levante as mãos todos quem tem celular, levante as mãos quem tem celular Ilumina o celular, se ilumina, todos com celular ilumina, ilumina o celular todo mundo, ilumina o celular todo mundo Ilumina o celular Que vê, quer registrar, tô no Orkut, tô no Fotolog, 3 MSNs até Videolog Todos os dias ela quer pulsar, trocar as fotos e pop vai dar, comenta, comenta, pode comentar, essa é a moda do celular Tem celular, tem celular, espitão faral Tem celular, tem celular, fica moral, tem celular, espitão faral Tem celular, tem celular, tem celular Hoje tem shopping, balada VIP, tops das tops, somente a elite De celular na mão, ninguém te segura, ela é a gata que faz a mistura Fotos, vídeos, essa vai bombar, passa lá no site, pode comentar Carioca, MC Junior, MC Joyce, reggaeton brasileiro Apaguem a luz, acendo o celular Apaguem a luz, acendo o celular No colégio, na praça ou na boate, ela parece um paparazzi Luz, flash, chameleação, ela faz coisa e é o som do reggaeton Ela se diverte, baixando ringtones, não te quero mais Ela só quer dançar, cachorrete, a balabarra, podem comentar, essa é a moda do celular DJ, apaga a luz, apaga a luz, a luz aqui DJ, apaga a luz DJ, eu quero que você apague a luz aqui DJ, todas as luzes DJ DJ, eu quero que levante as mãos todos que tem o celular Levante as mãos quem tem celular Ilumina o celular, se ilumina, todos com o celular, ilumina Ilumina o celular, todo mundo, ilumina o celular, todo mundo Cariocas MCs veio para ficar Mostrando nosso talento no reggaeton Do reggaeton brasileiro Aqui não tem papo e nem caô Aqui tem reggaetoneiros Te convido para entrar no nosso mundo Sabe por quê? Porque nós somos os... Os Líderes Oi, Tim, Vivo! Claro! Lás merrares Alteradoras E pra si 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 É Os gep if